Bom dia a todos! Já estamos nos aproximando das 11 horas do dia 3 de abril de 2015 e eu vou, como eu prometi ontem, mostrar um pouquinho aqui desses grafitos do Mateus com a luz do dia. São lindos. Aqui é a sequência que ele me deu. Ele disse que é assim. Primeiro, essa construção enorme aqui com a fachada grega, né? Pode observar aqui o Capitólio, é aquela coisa bem clássica, grega e urbana. E é tudo uma parte da escola que conta a história da navegação. Navegação. Então, vem pra cá. Ele explicou, não me lembro mais. Ele disse que o nome de cada navio desse. E vem aqui, até disse que tem autista trabalhando aqui. Ele sempre fala autista, DAO e outras necessidades especiais sendo, no caso, incluídas nessas atividades. É muito interessante isso, né? Aqui está. Há muito tempo que era pra muito mais gente saber desse jeito bem singular do Mateus, que ele não quer, ele não quer, ele tem medo de estudar. Essa coisa da escola formal. O Mateus, pra Mateus estudar, é pesquisar. É pesquisar. É isso. Eu até tenho um tempo. Ah, o pessoal entrava em boxe. Ah, manda pra o João, manda pra não sei quem, Luciano, Hulk, manda. Revista Autismo, revista Autismo. Eu fui mais pra revista Autismo. Mutei lá, né, em boxe, me apresentei e adiantei alguma coisa do que eu gostaria que ele soubesse. Mostrei até meu irmão, meu filho, meu irmão tem 53 anos, é autista, então não tem muita história. Não houve nenhum interesse. Então, eu acredito mesmo em vida real. Eu conto história de vida real. Não é filminho, produzido, nada. É vida real. Não é filminho, produzido, nada.